Está vindo para o Rio e vai assistir algum show no estádio Newton Santos e não sabe onde se hospedar? Nesse vídeo eu vou te ajudar. Fala, viajantes! Eu sou a Amanda Zanoni, desse canal Amandinha Por Aí. E no vídeo de hoje a gente vai falar quais os melhores lugares para você se hospedar se você está vindo para algum show ali no estádio Newton Santos ou Engenhão, como a gente conhece aqui no Rio. E nesse vídeo eu também vou te dar uma dica extra de como você conseguir economizar muito nas suas hospedagens. É a melhor dica e eu vou deixar ela para o final. Mas antes a gente vai ver ali qual a melhor localidade para você se hospedar e assistir esses shows que estão rolando aqui no Engenhão. E para começar esse nosso bate-papo de verdade, eu quero falar que eu sou tricolor, né? Muita gente até comentou aí sobre o meu mousepad nos outros vídeos que eu fiz, mas eu preciso exaltar o Botafogo nesse vídeo, tá, gente? O Botafogo foi vendido ali, a sua administração foi vendida. Então hoje tem uma empresa que gerencia ali o estádio do Botafogo, o estádio Newton Santos ou Engenhão, como a gente chama. Então ele foi vendido e ele tem uma pessoa que administra ali o estádio Newton Santos. E com isso o Botafogo começou a ter eventos grandes no estádio, tá? A empresa ali que está gerenciando o Botafogo está de parabéns, porque são vários eventos que estão rolando ali no estádio Newton Santos. Apesar de termos muitas outras casas de show aqui no Rio de Janeiro, o estádio Newton Santos está assim, ó, em disparado, em show grande que está rolando aqui no Rio. Então está tudo indo para lá. Então eu arrisco a dizer que se você está vindo aqui, se você está assistindo esse vídeo e está vindo para o Rio para algum evento, provavelmente seu evento vai ser no estádio Newton Santos, tá? Porque eles estão ali bombando com esses eventos grandes que estão rolando aqui no Rio. E nesse vídeo eu vou te dar a dica aí de como você se locomover para chegar até o estádio Newton Santos. Vou falar ali um pouquinho do bairro. E também vou te dar a dica de onde você pode se hospedar. E por último, eu vou te dar uma dica máster, que é uma dica para você economizar em todas as suas hospedagens, independente de para onde seja a sua viagem. Então cola aqui, não desgruda desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo vai ser completasso. A região onde fica ali o estádio Newton Santos não é uma região conhecidamente ali como turística, tá? Então por isso não tem muitas ofertas de hotel ali ao redor. Então eu vou mostrar para vocês dois hotéis de cada região, porque vão ser hotéis ali que estão próximos e vão ser hotéis também ali próximos da área turística. Se você está vindo aqui para o estádio Newton Santos apenas para o show, você não vai ter dias ali para turistar no Rio, você vai vir só para o show mesmo e depois vai embora, eu te aconselho que você fique ali na região próxima de gente dentro mesmo, porque você vai ficar ali próximo do estádio e depois vai embora. Agora, se você está vindo aqui para o Rio, você vai ao show, mas também vai turistar, eu já te aconselho a ficar ali na região da Zona Sul, que é onde tem a maior parte dos pontos turísticos do Rio, ou na região central, porque o centro fica mais próximo ali do Engenhão e também não fica distante ali da Zona Sul, tá? Então eu vou mostrar para vocês dois hotéis de cada uma dessas regiões, dois hotéis ali da Zona Norte, que é onde fica o Engenhão, dois hotéis da Zona Sul e dois hotéis do centro da cidade, que são opções aí para você se hospedar. Se você ainda não veio aqui para o Rio de Janeiro, o Engenhão fica ali no bairro de Engenho de Dentro e desde que ele foi vendido ali, ele agora está sendo gerenciado por uma empresa, esse estádio está sendo usado, além dos jogos de futebol, que ele é o estádio do Botafogo, ele está sendo usado muito para eventos. Já tiveram vários shows lá, tiveram shows do Cloudplay, por exemplo, e a gente está tendo aí esse frango de semana o show da The Weekend e também teremos show do RBD, vai ser lá, Taylor Swift, então estamos tendo vários shows grandes lá nesse estádio. Então se você está vindo para o Rio e vai assistir algum show lá no Engenhão, você precisa grudar nesse vídeo, que eu vou te dar várias dicas de como você se locomover e já adianto para você ficar tranquilo, porque é uma região ali demais de moradores locais, mas não é uma região perigosa. Isso é RBD! É, gente, até o show da RBD vai sendo Engenhão. E eu confesso que no início eu estava bem revoltada, porque o estádio não é muito grande, né? Nós temos aí o Maracanã, que é muito maior, mas o Nilton Santos está sendo preparado para receber de fato eventos. Todo mundo que está indo lá em eventos está falando que o estádio está bem bacana, está bem legal, está super estruturado. Então por isso que todo mundo está procurando o estádio Nilton Santos para fazer esses grandes eventos. E o que você precisa saber ali do bairro onde fica o estádio Nilton Santos? O estádio Nilton Santos foi criado ali na época do Pan-Americano, tá? Não existia esse estádio até muito recentemente, então em 2007 que ele foi criado. Então não é um estádio muito antigo, é um estádio novo. E ele fica ali no bairro de Engenho de Dentro. No bairro de Engenho de Dentro não tem metrô, tá? Então chegar lá no estádio Nilton Santos de metrô não rola. Mas ali em frente ao estádio Nilton Santos, bem ali coladinho, e é por isso que a gente chama de Engenhão, né? Ele está ali do lado da estação de trem de Engenho de Dentro, tá? Então bem do ladinho ali tem a estação de Engenho de Dentro, você pode ir de trem. Para você que vai se hospedar em um lugar onde não tenha trem, vai se hospedar ali num lugar onde só tem a metrô, você pode pegar o metrô com direção ao centro do Rio, tá? A estação central do Brasil. E lá na estação central do Brasil você vai fazer a transferência ali para pegar o trem da Supervia, que é o trem ali que vai até o estádio Nilton Santos. Existem dois trens que vão ali para o estádio Nilton Santos. O primeiro é o trem de Japeri, tá? Ele vai sentido Japeri. É um trem até mais rápido porque ele não para em todas as estações e ele para lá no estádio Nilton Santos, na estação Engenho de Dentro. Ele para ali. E outro trem que aí já é um ramal mais parador, né? Ele vai parando ali nas estações, é o do ramal Santa Cruz. E esse trem ele vai parando ali nas estações, mas ele também te deixa lá na estação Engenho de Dentro. Ali do centro da cidade até a estação de Engenho de Dentro, no trem parador você vai demorar cerca aí de 30 minutinhos, no trem rápido mais ou menos 20, 25 minutos. Mas se você sair do metrô ali na central do Brasil e for caminhando ali para o trem, perguntar para qualquer pessoa ali que trabalha na estação da Supervia da central do Brasil, eles vão te direcionar. Provavelmente, né, em dias de show, eles coloquem até trens extras que sejam especiais ali já para ir para o Engenho, acontece muito isso em dia de jogo, né? Eles colocam o trem até direto, assim, que sai ali da central do Brasil e vai direto para a estação Engenho de Dentro para facilitar ali o acesso, tá? Então pode ser até que tenha isso, mas fica aí na cabeça que existem esses dois ramais e esses dois ramais passam ali pela estação Engenho de Dentro. Além do trem, você tem a possibilidade também de ir de ônibus, tá? Tem vários ônibus que passam ali na estação de trem de Engenho de Dentro. Ali naquela região é uma região bem movimentada, tá, gente? É uma região bem movimentada mesmo. As pessoas fazem atividade física ali no Engenhão, tem hospital perto, tem várias coisas ali. E o Engenho de Dentro, né, ali, o Estádio Newton Santos, ele fica também muito próximo da saída da linha amarela. Então se você está vindo ali da Zona Sul, está vindo ali da Barra da Tijuca também, se você está hospedado nessa região, você pode pegar um transporte, seja Uber, seja carro, que vai te deixar ali. Vai demorar também cerca de 20 e poucos minutos, 30 e poucos minutos saindo ali, por exemplo, de Copacabana. Se você estiver pelo centro do Rio, você também vai pegar a linha amarela, né, se você for de Uber. Então você vai pegar ali a Avenida Brasil e depois a linha amarela. Também é bem tranquilo, tá, gente? São pistas rápidas. E aí do centro do Rio, se não tiver nenhum trânsito, você vai demorar cerca de 25 minutos até o Estádio Newton Santos. Beleza, Amanda, entendi a logística ali para chegar no Estádio Newton Santos. Mas onde você indica se hospedar? Então calma aí que a gente vai para o computador e eu vou explicar melhor lá para vocês e vou dar sugestão de dois hotéis por bairro para vocês pensarem direitinho aonde vocês vão se hospedar. E quem já viu outros vídeos aqui no canal sabe que eu sou carioca, nascida e criada na zona oeste do Rio, eu sou de Realengo. E aqui no canal eu já fiz vídeo falando onde você pode se hospedar no Rio sendo um turista. Vou deixar o card aqui em cima. E eu também fiz um vídeo bem polêmico. Será que o Rio de Janeiro é perigoso como as pessoas falam? E eu fiz esse comparativo aí de uma carioca que mora aqui no Rio de Janeiro e também do olhar ali do turista que são dois Rio de Janeiro diferentes. Então se você ainda não viu esse vídeo vou deixar o card aqui em cima também. Bora lá para o computador agora para a gente ver na prática. E eu estou agora aqui no computador e eu joguei no Google Maps Estádio Newton Santos e vou mostrar para vocês ali como é que é a região ao redor. Vamos lá. Então, aqui a gente jogou o Estádio Newton Santos e se a gente for fazer aqui rotas a gente pode colocar o centro do Rio e vocês vão ver que dá aquela distância que eu falei para vocês em torno de 20 minutos. E se a gente colocar aqui Copacabana por exemplo que é a Zona Sul também é muito procurada por turista para se hospedar a gente vai ver que vai aumentar um pouquinho em torno de 30 minutos. Não é uma diferença tão significativa assim. Então pode colocar aí na ponta do lápis às vezes de repente vendo até a questão ali quanto tempo você vai ficar no Rio para ver direitinho. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Só queria mostrar ali a distância direitinho desses dois bairros que podem ser procurados ali para o turista se hospedar. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente está aqui em Gende dentro e se a gente colocar aqui em hotel vocês vão ver que vão ter poucos hotéis ali ao redor. Tem pouquíssimos hotéis. Pouquíssimos hotéis ali na região. E eu separei dois para mostrar para vocês. Aqui se vocês olharem está aparecendo do Rio todo e vocês podem ver que a região do Engenhão é essa daqui. Tá? Aqui está o Meyer e aqui está o Engenhão. Então é essa região aqui. Eu vou até mostrar para vocês que é essa técnica que eu utilizo para economizar bastante nas hospedagens mas eu vou deixar para mostrar ela melhor no final. Só para mostrar para vocês que existem esses poucos hotéis aqui. E eu separei dois hotéis para vocês que tem boa localização e bom preço ali bem pertinho da região do Estádio Newton Santos. Então se você estiver vindo para o Estádio Newton Santos para assistir algum show e só vai ficar para o show pode ser uma possibilidade. Esse aqui que é o B&B Hotel Rio do Rio de Janeiro Norte ele fica bem próximo ali do Engenhão. e a hospedagem aqui está para três diárias, né? Deixa eu mostrar quanto está para um dia só para vocês terem uma ideia. Ó, R$280 para duas pessoas. E a gente tem também um outro hotel esse hotel aqui o Ibis ele fica dentro de um shopping, tá? Ele fica dentro do Nova América que é um shopping aqui da região da Zona Norte e ele fica dentro de um shopping mesmo, tá? Então é bem seguro tem ali a praça de alimentação do shopping tudo direitinho e é uma opção também aqui está para três dias deixa eu mudar para um dia só é uma opção também porque o Nova América ele fica muito próximo ali do Estádio Newton Santos, tá? E aqui, ó está dando R$260 está saindo um pouco mais barato. Então esses dois hotéis esse B&B Hotel Rio de Janeiro Norte e o Ibis que fica dentro do Nova América são ótimas opções para você se hospedar se você quer se hospedar ali pertinho do Engenhão. eu vou deixar na descrição do vídeo o link desses dois hotéis e se você for reservar um desses hotéis utiliza o link da descrição porque você não paga nada mais por isso e você me ajuda aqui a crescer o canal porque o Booking ele paga um percentualzinho para mim por conta da indicação, tá? Então se você for reservar não esqueça de usar o link da descrição. Agora se você não quer não gostou de nenhum desses dois hotéis e você quer ficar em um Airbnb aí eu já te aconselho que você leia com calma as avaliações porque como eu falei ali perto do Engenho de Dentro é uma região do Meir Engenho de Dentro ali é a Zona Norte é uma região mais de moradores, tá? E tem comunidade, né gente? Eu já falei aqui que no Rio onde é região de morador tem comunidade na Zona Sul tem, né? Mas tem ali mais segurança mas aqui já é uma região de morador mesmo, tá? Então leia ali as avaliações direitinho para ver se a casa ou o Airbnb de apartamento que você vai se hospedar não é próximo de nenhuma comunidade então vejam direitinho porque nem sempre vai valer a pena ali pegar um Airbnb num lugar que você não conhece principalmente se você nunca veio ao Rio de Janeiro de hospedagem ali pertinho do Engenho eram essas duas que eu queria indicar para vocês mas vamos lá que eu vou indicar também outras no centro do Rio e também na Zona Sul e agora vamos falar sobre os hotéis do centro do Rio o centro do Rio é uma ótima opção se você vai vir para o show mas também vai ficar alguns dias aqui no Rio só que poucos dias então você vai turistar ali de forma breve porque o centro do Rio ele fica mais próximo ali do Engenhão como eu mostrei para vocês eu separei hotéis com bom custo-benefício, tá? Esse aqui o Casa Nova Hotel ele fica na região da Lapa e ele tem ali um valor de diária de R$243,00 para duas pessoas, tá? com café da manhã incluído cancelamento grátis e tem desconto aí para quem for gêmeos e está com avaliação aqui de fabuloso, tá? é um ótimo hotel para você ficar ali naquela região da Lapa e eu separei esse outro hotel que já é um hotel que fica ali também na região da Lapa é um hotel um pouco mais econômico que é o Hotel Carioca e ele tem o valor da diária ali de R$205,00 para duas pessoas também tem café da manhã incluído e nesse caso aqui ele não tem cancelamento gratuito mas ele tem flexibilidade ali para você adequar a data, tá? Então vejam direitinho esses dois hotéis aí porque são ótimas opções também se você estiver vindo aqui para algum evento no Engenhão mas vai ficar alguns dias aqui no Rio e por último eu separei também dois hotéis ali da região de Copacabana que é uma região bem procurada por turista e é ótima ali para você se locomover para os pontos turísticos, né? Eu já falei num vídeo sobre isso é uma região ali bem muvucada bem agitada mas é uma região boa para você se locomover, né? Além de você já estando ali em Copacabana você já está em um ponto turístico, né? Eu separei dois hotéis para vocês vou mostrar agora o primeiro é esse hotel a história qual foi o critério que eu separei esses hotéis? A relação de custo-benefício mesmo ele está perto ali de metrô tem um bom custo-benefício mas tem outros hotéis ali que você pode pesquisar hotéis que são mais renomados que tem um custo maior e você pode se hospedar aí é depender do seu estilo de viagem ele fica bem próximo da estação de metrô de Cardeal Arco Verde então você poderia pegar ali no caso o metrô depois pegar o trem daria para ir também nessa logística já a região da Zona Sul vocês podem ver que ela já é um pouco mais cara, tá? mas como eu falei dependendo ali se você vai ficar no Rio e vai turistar pode ser que valha a pena esse hotel que eu separei ele está custando R$363,00 a diária para duas pessoas e tem flexibilidade para agendar tem desconto de higiene também tem café da manhã incluído e está com uma avaliação bacana outro hotel que eu separei é esse Copacabana Blue Hotel que também fica ali numa região legal perto da praia e ele é um pouco mais barato ele é bem mais simples, tá gente? mas para quem quer economizar pode ser uma opção R$220,00 mas nesse primeiro opção aqui o banheiro é compartilhado tem a opção com banheiro privativo que seria R$237,00 que eu já acho mais bacana, né? banheiro compartilhado ainda mais se está no casal é complicado e se você olhar aqui tem como até você pagar mais barato se você não tiver não quiser o reembolso você pode pagar na diária R$177,00 para uma pessoa agora se forem para duas realmente o valor vai ficando um pouco mais caro além disso nessas regiões tem hostel também, tá gente? tanto no centro como na zona sul como em Copacabana, né? tem também Royston então se você está vindo aí sozinho para o Rio quer ficar em Royston você também consegue é só você pesquisar aqui nesse vídeo não tem como a gente explorar todos os hotéis que tem na região do Rio de Janeiro porque tem muitos hotéis mas eu queria mostrar para vocês dando de dica dois hotéis de cada uma dessas regiões que eu entendo como interessante para você se locomover até o Engenhol porque são regiões ali turísticas e regiões ali e também centrais assim que você conseguiria pegar um Uber para você se locomover bem tranquilamente eu vou deixar na descrição do vídeo o link de todos esses hotéis que eu mostrei aqui para vocês e agora eu vou mostrar a dica master que é como você pode economizar na sua hospedagem independente de para onde seja a sua viagem vamos para a dica master de como vocês podem economizar nas hospedagens de vocês seja para onde for a viagem vem vocês vão chegar aqui no Google Maps e vão digitar a cidade para onde vocês querem ir nesse caso eu vou digitar aqui Rio de Janeiro vocês vão digitar Rio de Janeiro e aí o que vai acontecer ele vai te mostrar o mapa do Rio de Janeiro com tudo só que o que muita gente não percebe e aí vai entrando de site em site para escolher o hotel olhando as avaliações é que o Google ele ajuda a gente com isso porque se vocês observarem lá em cima tem umas abazinhas e a aba fala de restaurante hotel coisa legal para fazer museu transporte público se você clicar em hotel tcharam olha o que o Google faz para a gente ele mostra todos os hotéis que tem aqui no Rio de Janeiro olha isso gente é muito legal aí você fala Amanda vai estar um hotel trepado em cima do outro não tem como eu escolher ali qual o meu hotel gente tem filtro aqui então você pode selecionar o filtro eu só quero pagar até R$200 na minha hospedagem ele vai limpar esse mapa e vai te mostrar os hotéis que tem por esse preço e aí você pode ver a região eu quero ficar ali na região Copacabana aí você vai ver aqui onde tem a região tem aqui na barra Beach House de Goia hostel bar então ele vai te mostrando ali as regiões e aí você vai ver qual desses te interessa para você se hospedar ah eu vou eu consigo gastar mais um pouquinho posso colocar assim e se você tiver a região por exemplo você quer se hospedar em Copacabana você pode digitar ali em cima Copacabana e fazer a mesma coisa tá que aí vai mostrar só os hotéis ali de Copacabana né na região que você já quer se hospedar então isso aqui facilita muito e serve para qualquer viagem que você vai fazer não só para aqui no Rio de Janeiro isso aqui ajuda bastante a gente conseguir a melhor opção de hospedagem tem até hospedagem aqui por cento e poucos reais só que você tem que ler depois você vai ler as avaliações para ver se não é um hotel em vez de um hotel então é só para você ter uma ideia de quais hotéis quais hospedagens que tem aqui no Rio de Janeiro e depois você vai selecionando ali você vai fazer a mesma coisa ler as avaliações tudo direitinho agora se você quer aprender a economizar e ir muito nas suas viagens parar de gastar dinheiro aí com a agência de viagem e começar a você mesmo criar a sua viagem de forma mais econômica possível mesmo não tendo milhas mesmo não tendo ali muita grana eu vou fazer um curso gratuito com três dias eu vou te ensinar a encontrar passagens baratas a conseguir hospedagens baratas e a viajar aqui dentro do Brasil com tabela fixa com valor fixo para viajar aqui dentro do Brasil o curso vai ser agora em outubro e eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso gratuito se você assistir esse vídeo depois do curso gratuito já ter rolado não se desespere porque eu faço o curso gratuito ali pelo menos três vezes ao ano que eu dou várias dicas para vocês então eu vou deixar na descrição do vídeo se o curso já tiver passado a lista de espera para você ficar de olho porque eu vou dar várias dicas e vou abrir para vocês todos os meus segredos para eu viajar muito mesmo sem ter milhas e mesmo tendo um trabalho fixo como que eu faço para viajar mesmo trabalhando ali tendo um trabalho fixo é isso que eu vou contar para vocês então se vocês tiverem a oportunidade se conseguirem assistir esse vídeo antes do curso gratuito eu espero muito vocês lá porque o meu propósito é te ajudar a viajar muito mais pagando muito menos é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo um ótimo show no Rio aproveita muito meu Rio que a gente está aqui de braços abertos para receber vocês e para vocês curtirem demais aqui a nossa cidade maravilhosa Música 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 Música